Qual é a diferença dessa portaria para o que já constava no Estatuto do Estrangeiro? O Estatuto do Estrangeiro proíbe pessoas que foram condenadas por crime de entrar no Brasil. Agora nós estamos aperfeiçoando o sistema de enfrentamento dessa questão. Não só pessoas que praticaram crimes, mas pessoas suspeitas e envolvidas em processos dessa natureza serão barrados. Nós estamos ampliando o universo de informações acerca disso e organizando uma estratégia clara do Estado brasileiro de impedir que pessoas que tenham praticado esse tipo de atos ou estejam envolvidos neles entrem no território nacional. Não só no período da Copa, mas também depois dela. Na prática como é que vai funcionar? Quando a pessoa for tentar pegar um vício e depois quando ela tentar chegar aqui ao Brasil também vai haver uma verificação? Mesmo que a pessoa tenha visto, ela poderá ser barrada no Brasil se as nossas informações mostrarem que ela está envolvida em atos de pedofilia. E mesmo naqueles casos dos países em que as pessoas não são obrigadas a ter visto, haverá essa situação na sua entrada. Nós não permitiremos que pessoas condenadas ou envolvidas em atos dessa natureza possam entrar no território brasileiro. O que acontece é que agora vai ficar mais rigorosa a verificação. Essa verificação já era feita, agora ela vai se tornar mais rigorosa. Veja, ela já era feita, só que nós estamos ampliando a base de dados. Nós não estamos apenas, não somente, com a lista oficial de condenados. Nós estamos ampliando as informações, inclusive com a Secretaria de Direitos Humanos, para que nós possamos ter várias informações que permitam que efetivamente nós possamos ter pessoas não só condenadas, mas envolvidas, barradas na sua entrada. O Estatuto Estrangeiro nos permite barrar a entrada para as pessoas que não sejam convenientes para o país recebê-las. Nós entendemos que pessoas envolvidas em atos dessa natureza não podem ser por nós recebidas. Ministro, não pode haver risco de constrangimento ou de algum problema diplomático em outros países, já que as pessoas vão ser impedidas de entrar no Brasil por suspeitas, por denúncias que eventualmente podem não ser comprovadas? Isso é... Veja, os países barram a entrada de brasileiros também em situações muito mais subjetivas que essas. Claro, isso depende da soberania do país. E, claro, todos os países respeitarão a postura brasileira que me parece avançada e correta nessa matéria. Obrigada, ministro. A Polícia Federal vai deixar de remitir passaporte? Não, isso não está previsto a continuidade da atuação. Existem discussões para o futuro para nós melhorarmos esse serviço. E aí veremos como será feito. Obrigada.